Olá, pessoas! Aqui você fala, sou eu, Michael Kisser, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. E, Rodak, tu viu que eu estou na... que eu te comentei antes, que eu estou na minha skin padrão? É verdade. Óculos aqui, faz muito tempo que eu não uso esse óculos aqui, cara. Esse óculos aqui, faz muito tempo. Eu não usava o óculos que eu não tinha achado. E aí, tu achou? É, eu estava limpo. Não, não. Ainda está perdido. Estava limpando a casa e achei por aí. Eu falei, vou usar ele num vídeo. Estamos a cá em mais um vídeo. Como é que vai falar, Rodak? Tranquilo? Tudo ótimo, cara. Dormiu bem, cara? Acordei que horas? Acordei oito horas. Acordei duas horas da manhã. Nossa, Zinho. Você nem dormiu, na real, né? Não, eu fui dormir seis horas da tarde. Ah, porra, vocês são uns morcegos, cara. Para mim, quanto mais cedo acorda, mais tem coisa para fazer no dia a dia. Então, eu acordo duas horas da manhã... E tu vai dormir que horas? Seis horas da tarde? Sim, vou fazer o que à noite? Ué? Qual é a graça da noite? Qual é a diferença? Ué, qual é a graça da noite, você acorda duas horas da manhã e ainda está de noite? Não, na madrugada é diferente. Na madrugada, a gente pode fumar um crack. A gente pode fazer seco, faz muito de madrugada. Não, não pode fazer nos outros de manhã, assim, de tarde, não pode. Não, que isso, que isso, mano. Tu acha que nesse horário aí meu tio está online? Ai, ai. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um conteúdo aqui que eu nunca fiz no canal. Eu nunca trouxe aqui para vocês, porque a gente já viu várias merdas que rolam no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e até aqui mesmo no YouTube. Mas a gente nunca viu nada da Twitch, do grandíssimo site roxo. É, sem perceber que lá é um dos melhores lugares para se ver pérolas, porque lá é tudo, é ao vivo. É, eu mesmo faço poucas lives porque eu tenho medo de fazer. É, nas vezes que eu fiz live muitas pessoas dizem que eu estou drogado, que eu fui completamente louco. E não é que eu estou drogado, é que existe três micons dentro de mim. O mic do dia a dia, que é muito chato e não gosta de conversar com ninguém. Esse é chatíssimo. Tem o mic do YouTube, que é o carinha, aparentemente, gente boa aqui. É, vamos jogar uma bola. E tem o mais confortável, que é completamente louco. Que também é do meu dia a dia, mas é raro. E esse é o das lives, tá ligado? Que é o cara que luta com o general, que dança salsa e fala merda. E um dos lugares onde eu mais falei merda na minha vida foi nas minhas lives. Teve uma live que eu fiz, que eu não sei porque eu falei assim. Eu falei assim, eu vi o clipe depois e fiquei, mano, por que eu falei desse jeito? Ah, mas eu acho que todo mundo sabe que o Lucas Neto trafica criança. Nossa senhora, velho. E logo depois eu pensei, cara, por que eu falei essa merda? Não faz o menor sentido. E eu simplesmente fechei a live. Tu falou isso e fechou, mano. Porque isso é uma das coisas que eu mais faço nas minhas lives, é fechá-las do nada. Eu simplesmente começo, não quero me despedir e desligo. Porque eu ainda tenho muita dificuldade de me habituar nesse negócio de lives. Mas eu assisto bastante lives e uma das que eu mais assisto é a do Mucalol. E na live dele, tá ligado? Onde surgem as melhores para usar Twitch, cara. Que nem nesse vídeo aqui. Entendeu? É tudo perfeito, cara. Tipo, se a Maria, a Júcia e a Elia... É tudo perfeito, moleque. Tudo perfeito. É assim que se... Ó, ó. É assim que se funciona. Tipo, eu posso ser qualquer um dos espermatozoides. Eu só... Eu só não sou teu... Eu só não sou você. Porque eu só não sou filho da sua mãe. Porque... Nos espermatozoides da sua mãe, não fui eu que cheguei primeiro. Entendeu? Não, você é um idiota. Cara, eu queria entender como que o cara chegou nesse raciocínio, sabe? Eu não sou o Kotaka, porque ele foi um espermatozoide mais rápido do que eu no óvulo da mãe dele. Ou seja, o saco de todo pai, pelo visto, é comunitário. É cobrantilhado. Todo homem carrega os mesmos espermatozoides e todo mundo nasce aleatoriamente em qualquer mulher. Ou seja, se a minha namorada quiser ter um filho e ao mesmo tempo o Kanye West quiser ter um filho com a Kim Kardashian, se o meu espermatozoide for mais rápido, meu filho pode nascer na barriga da Kim Kardashian. Eu não sei como o cara chegou nesse raciocínio, cara. Eu não faço a mínima ideia. Vamos pro próximo aqui. Essa aqui também é outra pérola da live do Muka Lau. Você não pega, tu fica... Mano, você fica a porra do dia inteiro no Twitter com a tua foto de anime, betando mina que nem existe, cheia de filtro. Como é que tu quer perder o cabalho, cara? Pelo amor de Deus, cara. Se tu quer perder o cabalho, você tem que ir em frente, cara. Falar com garotas reais. Sai na rua. Conversa, vai pra festa. Entra numa academia. Vira a gente, cara. Mano, você fica o dia inteiro betando e-girl no Twitter com a porra de um filtro. A mina toda branca que mora lá na porra que pariu do sul e nunca vai te dar. Por isso que tu é virgem. Se você sair da porra do PC e botar o porra pra fora, você vai comer alguém. Não importa. Não existe isso de ser feio. Não existe isso. Não existe gente feia. É real, velho. Cara, mas o mais divertido desse vídeo aqui é que ele fala assim, é só sair do PC e tirar o porra pra fora que tu pega a mina. E o moleque leva isso ao pé da letra, sabe? Ah, fudeu daí, moleque. Ele corta um pedaço da calça, tira pra fora e vai pra escola. E a pessoa vai falar assim, meu Deus, Rodrigo, o que você tá fazendo? Aí ele diz, ah não, o Mucaló me ensinou que é assim que pega a mulher. Cara, esse lance de ficar no Twitter betando mina, eu entendo os moleques. Eu entendo porque eles betam. Eles têm baixa autoestima, eles odeiam a própria vida. E pra eles, eles jamais conseguiriam pegar uma menina. E a única maneira de eles encontrar pra chegar perto de uma mina é betando elas no Twitter. E eu digo isso porque teve um moleque que joga valorante comigo, que ele comprou um pack de uma mina completamente aleatória do Twitter. E eu disse pra ele assim, cara, qual que é o teu problema, mano? Por que que tu deu dinheiro pra ela? Ele disse, cara, eu nunca vou conseguir ver ela pelada na vida real. A única maneira de eu conseguir ver é pelo menos pagando. E eu fiquei muito triste com isso, mas infelizmente é verdade, cara. Eu olhei pra mina, olhei pra ele e falei, cara, realmente, tu nunca vai ver ela pelada na tua vida. Então é melhor pagar um pack mesmo. Gal, não tem nem comida em casa. Vai comer o quê? Nem olha não. Mano, fala das lives, sempre é o time, sabe? O cara manda essa pergunta justamente quando o gaulês tá com a mina dele no colo, sabe? Eu pedi pra uma situação dessa acontecer. E essas situações envolvendo casais, elas acontecem quando você menos espera, tá ligado? Por exemplo, a minha mina faz lives, né? E às vezes ela reage aos meus vídeos, tá? Bom, vocês vão ver aqui. Não, se eles quiserem comer puta comigo, eu como e foda-se. Mas se comer puta... Ela só parou e ficou quieta, velho. Ela chegou a me questionar, sabe? Ela chegou assim, como assim você comeria puta com mamãe? Falei o que em Kataguiri. Falei, amor, se os caras me chamarem, o que eu posso fazer? Como é que eu vou negar comer puta com dois deputados, sabe? Eu não disse em nenhum momento que eu me sentiria confortável ou feliz comendo puta. Só que comeria. Infelizmente eu comeria, mas eu não me sentiria feliz comendo. Na realidade eu até comeria chorando. Exatamente isso. Aliás, esses dias eu saí pra comer com ela no shopping. E um grupo de moleque tava sentado na outra mesa e começou a gravar a gente comendo. Nossa. Muito desconfortável. Olhava pra eles assim, eles estavam apontando a câmera assim pra minha cara e rindo assim. E muito desconfortável, sabe? Daí eu peguei, levantei assim, falei assim, eu levantei e fui até a mesa dele e falei, cara, tu tá com algum problema, cara? Tu quer falar comigo, alguma coisa assim? Ele falou assim, não, cara, só tô gravando pra provar pros meus amigos que tu realmente namora. O cara não quer uma foto, não quer nada, sabe? E na realidade ele falou assim, não, é pra mostrar pro meu amigo que se até o mais ruim que você namora, ele também consegue. Nossa, velho. Eu falei, então beleza, cara. É desse jeito que o meu público me recebe. Mas vamos pro próximo vídeo aqui. Cara, é nesse momento assim, cara, que o criador de conteúdo leva um choque de realidade e percebe, ou, 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 ok, é esse o público que eu tenho. É esse o público. Que nem nesse clipe aqui do Mookalol também. Cara, e muitas vezes aqui no canal a gente acha um absurdo a galera falar pra eu transar com o cotaca, cara. E isso ainda é leve, já fizeram comentário pior, mano, que nem esse cara aqui que comentou isso aqui no grupo. Maicon, faz um vídeo enfiando na cabeça do Wagner com o V. Nossa, coitado do Wagner, velho. Por que que alguém comentaria algo tão horrível assim, mano? Tem noção que esse nosso público, Wagner... Ah, real, real. Mandou a real, hein? Mandou a real. Eu não queria falar nada, mas o Wagner tá certo. O pessoal tem que parar de ficar forçando o Wagner com o V, senão ele vai ficar saturado. Tem razão, o que que tu acha disso, Cotaco? É verdade, porra. Acho que ele tá certo. Vamos pro próximo aqui, agora. Todo Victor vai ver. Ah, como é o nome desse jogo? Fizanau. Fizanau. Quero ver o trailer. Fizanau. Tem trailer? Não. Fizanau Game? Ai, caralho, vai tomar no... Mas, mano, na moral, o Luba foi muito lerdo nessa questão. Aí, foi lindíssimo. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, putz, ele deve tá zoando. Mas não, ele realmente pensou que existia realmente um jogo chamado Fizanau. E não achou só como existia, como ele quis pesquisar o trailer do jogo. E ele ficou repetido, às vezes, falando Fizanau, Fizanau, Fizanau. Eu não percebi o que tava falando, Fizanau. É, mas já teve coisas piores que o chat fez algum streamer fazer. Bem piores, que nem esse aqui. Tudo sim, tá bom? Olá, Wesley Rodrigues, que mora em Bariri. Faço parte da administração do YouTube. O que é YouTube, deixa eu ver aqui. Nossa, não, véi. Não precisa de começar, véi. Ele clicou. Não, meu Deus. Pessoal, por favor, vocês têm que me ajudar. Coitado, mano. Eu não sei o remédio que mais me surpreende, assim. Ele não conheceu o YouTube ou o cara simplesmente fudiu a live dele, mano. E essa é uma das boas razões de eu ter parado de fazer live. Porque o povo fica denunciando um monte de clipe de alguma coisa que o pessoal pensa que pode ser contra a regra. Só pra ver a live cair. E ela realmente cai. Eu tentei voltar a fazer live esses dias atrás, mas eu tomei um banho de sete dias. Inexplicavelmente. E as pessoas me perguntam, Marco, por que tu parou de fazer live? Porque não dá pra fazer live. Eu faço por três dias e tomo banho. Aí eu fico com medo de tomar banho e deixo de fazer live durante uns dois meses. Aí eu volto e tomo banho. É assim. Então, provavelmente, só vou voltar a fazer live em janeiro. E vai tudo voltar ao normal. Mas pra finalizar aqui, a gente vai ver um clipe do nosso grandíssimo Neymar Jr. É que agora ele virou streamer também. Não sei se tá ligado. É verdade. Que agora ele é streamer. Vamos ver um clipezinho dele aqui também. Caralho, mano. Como é que tu assusta meu brother assim, amigo? Eu lembro que ele até me falou assim. Cara, não vou mais fazer live com esses caras aqui. Cara, que esses caras aqui são muito arrombados. Vou começar a fazer live só contigo. Falei, mano, tá maluco, mano? Tá maluco? Tu acha que eu tenho tempo? Eu gravo vídeos todos os dias no canal. Tu quer que eu pare o meu dia a dia pra ficar fazendo livezinha contigo? Falei, cara, não. Faz o seguinte, cara. Continuar mandando as lives com esses caras aí. Vai pedindo umas dicas pra mim. Que daí a gente vai se resolvendo. Então é isso que a gente tá fazendo agora. É pra quem não sabe, é eu que produzo as lives do Neymar. Eu que monto o roteirinho assim, vai jogar isso, vai fazer esses comentários e tal. Eu que contrato os caras que vai participar. Eu basicamente tô trazendo o Neymar pra uma realidade de internet. Tô pensando até em chamar ele pra reagir a alguma coisa. O que que tu acha? Ô, ia ser irado. Ia ser massa. Ia ser irado. Tem que ver se eu vou arrumar um tempo pra chamar ele. Mas é isso aí. Por este vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço pra vocês. Videozinho aqui um pouco sobre Twitch. É isso. Até mais. Grande beijo. Eu falei beijo, né? Até mais. Se inscreve.